Olá, amigos e amigas, estamos aqui para mais uma aula de ética, regras deontológicas, que é a parte 3, a última parte desta parte de regras deontológicas. Teremos mais aulas de ética, com certeza. Bom, então, estamos aqui no inciso 9. Inciso 9, ele começa ali a cortesia, boa vontade. O cuidado e o tempo dedicado ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. Ai, que bonito, né? Tratar mal uma pessoa que paga os seus tributos direto ou indiretamente significa causar lhe dano moral. Ah, tá. Então, isso é uma coisa que a educação a gente fala, né? É uma coisa que vem de berço, né? Então, a cortesia, a boa vontade, o cuidado que você tem, que o servidor, esse que é o nosso amigo servidor, né? Tem com o particular, né? Isso agrandece o serviço público. Se você trata mal, tratou mal o particular, o cidadão que paga os seus impostos direto ou indiretamente, porque todo mundo, todo mundo paga imposto. Mesmo aqueles que acham que não pagam imposto são os que mais pagam, né? A gente fala que são os impostos, tributos indiretos. Quando você comprou um pãozinho, comprou um pãozinho, você está pagando um monte de imposto lá, né? Bastante imposto. Qualquer coisa, você pegou um ônibus, qualquer coisa que você compra, qualquer serviço que você tome, você está pagando impostos, impostos indiretos, que a gente chama, né? Então, você tratou mal. O que acontece? Tratar mal o particular, você causa dano moral a ele. O que é dano moral? É dor. Com certeza você já teve dor. Alguém te tratou mal, alguém que fez o mal para você se sentiu dor. Aquela dor que vem no peito, aquela tristeza imensa por ter sido tratado mal, não é verdade? É dano moral, tá? Legal. Eu não vou entrar no mérito. O que é dano moral, né? Falar sobre a teoria dano moral? Não, isso aqui não cabe na nossa prova. É só saber que é dano moral, tratar mal, causar dor às pessoas, né? É dano moral às pessoas, tá? Continuando aqui. Então, tem três pontinhos. Quando tiver três pontinhos, é que continua ainda o inciso, que não come num slide só. Então, vamos só recordar. Cortesia, boa vontade, cuidado e o tempo dedicado ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. Legal. Então, você tem que tratar muito bem as pessoas, né? Tratar mal. Tratar mal uma pessoa que paga os seus tributos, os tributos de impostos, né? Direto ou indiretamente, significa causar o quê? Dano moral. Beleza. Então, isso aí já sabe. Da mesma forma, causar dano, causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando, deteriorando por descura ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento às instalações ou ao Estado, mas a todos os homens de boa vontade que dedicaram sua inteligência, seu tempo, suas esperanças, seus esforços para construí-lo. Então, quando você causa dano ao patrimônio, isso é uma ofensa. É uma ofensa ao equipamento às instalações de Estado, mas às pessoas que construíram aquele patrimônio. Então, pensa comigo. Tá lá, por exemplo, tá aqui. O que é isso aqui? É um carro, né? Bonito. É um carro lindo isso aqui, tá? Uma viatura de IBGE. Tá até escrito IBGE. Imagina que eu pego essa viatura de IBGE e saio dando cavalo de pau e entro, em vez de ir pelas vias normais ali asfaltadas, eu entro lá, né, fazer um pouco de rali, brincar com o carro, gastar gasolina do carro, né? O que eu tô fazendo, gente? Eu estou sendo antiético. Estou causando dano ao patrimônio público, né? Estragando a suspensão do carro, né? Pulando lá, pum, fazendo um rali. Eu estou causando dano ao patrimônio público. Causa dano ao patrimônio público também. Você está ofendendo todos aqueles que ajudaram a construir o patrimônio público. Quando eu falo patrimônio público, não é só o carro, né? Construir o carro, né? Mas todas as pessoas, todos os cidadãos, né? Que pagam os seus impostos e o dinheiro que pagou esse carro é dinheiro dos cidadãos. É dinheiro das pessoas com seu trabalho, com sua inteligência, com seu esforço. Pagaram os impostos e tem lá um carro que você está causando dano ao patrimônio. Você não pode fazer isso. Isso é antiético, tá? Então, olha lá, né? Voltando. Então, da mesma forma, causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público. Uma viatura do IBGE, por exemplo, deteriorando por descurro, por má vontade, né? Não constitui apenas uma ofensa ao equipamento. Sim, é uma ofensa ao equipamento, mas não é só uma ofensa ao equipamento. As instalações ou ao Estado. Uma ofensa ao Estado também, mas não somente. Mas a todo mundo. Todos os homens de boa vontade. As pessoas de bem. Que pagaram os seus impostos. Que dedicaram a sua inteligência, Se você tem suas esperanças e seus esforços para construí-los. Construir o patrimônio do Estado. Tá? Legal. Dez. Ciso dez. Deixar o servidor público, qualquer pessoa à espera de solução. Deixar a pessoa plantada ali esperando solução. Que compete e situa em que exerça suas funções, permitindo a formação de longas filas. Ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço. Não caracteriza apenas a instituição contra ética. Então, é antiético. Tá falando que é antiético. Não é apenas... Mas não apenas antiético. É um ato de desumanidade. Olha só. Um ato de desumano. Deixar a pessoa na fila. À espera. Atraso. Mas, principalmente, grave. Grave. Dando moral. Uma dor grave. Que você causa às pessoas. A usuários dos serviços públicos. Então, tá lá. Você deixou a pessoa, essa pessoa aqui, esperando. Você deixou ela na fila. Você atrasou o processo dela. Gente, isso aí é muito comum no INSS. Não por culpa dos servidores. Os servidores INSS são bravíssimos. São pessoas excepcionais. Por culpa da falta deles. Não tem como fazer mágica. Não tem como um servidor revirar dez servidores de uma vez. E chutar esse canteio. Se bem, tem muitos que chutam esse canteio e fazem o gol sozinho ali. Mas não é fácil, não. E o que acontece? Causa fila. Causa transtorno. Para a pessoa conseguir se aposentar, dependendo. Ela tem que esperar meses e meses lá. Sem sua aposentadoria. Aquilo tem uma função alimentícia. Não tem uma função alimentícia. Então, você vê, só nesse exemplo, que é um ato de desumanidade. que não é apenas o dano moral. É um grave dano moral. Pô, você ficar sem comida em casa. Por conta de um processo, de um direito que é seu de se aposentar. E o processo está lá, parado. Durante dias, durante meses, até durante anos. Por falta de servidor. Então, mas imagina que o servidor fez de propósito. Ah, estou nem aí. Deixa esse processo parado. Imagina que o INSS tinha bastante servidor. Sonho, né? Tivesse bastante servidor. Concurso para 200 mil servidores do INSS. Já pensou? Mas aí tem um deles. Deixa isso aí. Deixa, deixa aí. Deixa parar. Deixa na fila. Um atrasamento. Nem aí. Isso causa grande dano moral ao coitado particular. Que não tem nada a ver com a história. É verdade? Beleza? Então, vamos ler de novo aqui. Para você memorizar. Deixar o servidor público. Qualquer pessoa à espera de solução. Está lá, plantado. Que compete ao setor em que exerce suas funções. Permitindo a formação de longas filas. Ou qualquer outra espécie de atraso. Está lá, atrasando o processo. Na prestação do serviço. Não caracteriza apenas a atitude contra a ética. É antiético, sim. Mas não somente antiético. É um ato de desumanidade. Ou ato de desumanidade. Também é um ato de desumanidade. Mas principalmente o quê? Grave. Grave, grave. Grave dando moral. Aos usuários dos serviços públicos. Tranquilo? Vamos para o próximo inciso. 11. O servidor que deve prestar toda a sua atenção. As ordens legais dos seus superiores. Muito bem. Então, o chefe deu a ordem. Presta atenção. Velando atentamente por seu cumprimento. Cumprindo todas as ordens. Desde que não seja ilegal, obviamente. E assim, evitando conduta negligente. Negligente é quando a pessoa dá uma ordem e você não faz aquilo. Deixa de fazer o que lhe foi mandado. Você foi negligente. Deixa de fazer o que deve ser feito. Os repetidos erros, o descaso, o acúmulo de desvios, tornam-se às vezes difíceis de corrigir. E caracteriza até mesmo imprudência no desempenho da função pública. Então, está lá. Aqui é o chefe. O chefe, ele dá ordens. Se o servidor não cumpre as ordens do chefe, ele é o que? Negligente. Negligência é você deixar de fazer aquilo que deveria ter sido feito. Negligente. E aí, pior do que negligente. Além de ser negligente, ele é imprudente. Ele está nem aí repetindo os erros. Ele faz aquilo lá nas coxas, já viu? Né? A pessoa ensina. Tudo bonitinho. A pessoa faz aquela coisa certinha. O cara vai fazer nas coxas. Né? Descaso. Ah, vou fazer. Eu sou recenseador. É, tem que ir lá fazer. Eu vou fazer uma entrevista rapidinho lá. Se ele murmurar, demorar muito, eu coloco não aqui, né? Não pode fazer isso. Não pode. Né? Tem que ser prudente. Ao contrário. Né? Você tem que fazer o seu melhor. Você está lá para fazer o seu melhor. Tá? Se você comete erros segmentados, descasos, não está nem aí, você está sendo, além de negligente, também imprudente. Beleza? Então, está lá, de novo, vamos ler para você fixar. Servidor deve prestar toda a sua atenção. Em quem? No seu chefe. As ordens legais. Ilegais não, né? Dos seus superiores. Velando atentamente para o seu cumprimento. Ele tem que prestar muita atenção e cumprir todas as ordens. E assim, evitando conduta negligente. Tem que cumprir, senão ele vai ser negligente. Os repetidos erros, o descaso, o acúmulo de desvios. O acúmulo de desvios. Ele deveria fazer uma coisa que não fez, né? Torna-se, às vezes, difíceis de corrigir. E caracteriza até mesmo imprudência no desempenho da função pública. Tranquilo? Vamos para o próximo 12. Está falando aqui da ausência injustificada do servidor. A ausência injustificada do servidor, do seu local de trabalho, é fato de desmoralização do serviço público. O que quase sempre conduz a desordem nas relações humanas. Então, imagina que ele, que esse servidor, ele se ausência, se ausenta, né? Ausência injustificada. Ah, não quero. Não quero trabalhar, por quê? Porque eu não quero. Eu vou, não vou, não vou. Não vou hoje, porque, sei lá. Não é preguiça, não é vontade de não trabalhar, eu não vou trabalhar. Então, e aí? É uma ausência injustificada. A pessoa está lá, ela é servidor público, e está lá servindo ao interesse público. E está lá, por quê? Porque é necessário. As pessoas estão pagando o salário dele. Todo mundo, eu, você que está assistindo, estão pagando o salário de todos os servidores públicos, né? E a ausência injustificada é uma desmoralização do serviço público, né? Então, olha lá, toda ausência injustificada do servidor, do seu local de trabalho, é fator de desmoralização do serviço público. O que quase sempre conduz a desordem nas relações humanas. A desmoralização no serviço público conduz a desordem nas relações humanas. 13. O 13, esse é o maior inciso que nós temos aqui na ética, né? Um dos maiores incisos que eu já vi na minha vida. Vamos ver, parece um livro esse 13 aqui, né? O servidor que trabalha em harmonia. Ai, que bonito. O servidor tem que trabalhar em harmonia. Com a estrutura organizacional, lá no IBGE, no caso, respeitando seus colegas e cada concidadão colabora e de todos pode receber colaboração, pois sua atividade pública é a grande oportunidade para o crescimento e engrandecimento da nação. Olha que coisa bonita, né? O servidor tem que respeitar as pessoas, respeitar os cidadãos, respeitar os seus colegas. E quando ele faz isso, ele está colaborando com as pessoas e é a lei do retorno. Você dá amor, você recebe amor. Você colabora com as pessoas e as pessoas colaboram com você. Olha que bonito, né? Você recebe... Colaboração. A gente chama de colaborativo participativo. Olha que coisa bonita. Vamos continuar a ler ali, né? Então, isso é a oportunidade para o agradecimento da nação. Continuando aqui, olha, que não acabou. Tem três pontinhos aqui, tá vendo? Três pontinhos. Então, vamos lá. Continuando. O caráter colaborativo e participativo. Então, você colabora com as pessoas, as pessoas colaboram com você. Deve estar presente nas atividades estatísticas cartográficas. Quando eu falo atividades estatísticas cartográficas ou geográficas, né? Leia-se a atividade do IBGE. Na sua atividade como licenciador, como agente do censo, né? Privilegiando-se, assim, um contato estreito. E harmonioso entre ambas as atividades. Contato essencial para melhorar a qualidade, comparabilidade e coerência dos dados produzidos. Então, esse caráter colaborativo melhora tudo. Respeito, caráter colaborativo, você melhora, melhora o seu trabalho, melhora, engrandece a nação, é coisa boa. Melhora tudo. Essa atividade aqui, engrandece a nação. Legal. Continuando aqui. Esse espírito colaborativo e participativo, Então, você ajudar os outros, os outros se ajudarem, os colegas, cada um vai se ajudando. Deve estender-se a coordenação dos sistemas estatísticos cartográficos nacionais de responsabilidade do IBGE. Legal. Deve-se estender-se a coordenação do próprio IBGE. Esse espírito colaborativo. Vamos ajudar o outro. E agora, gente, pasme, esse inciso 3 é uma salada. Ele podia ter dividido isso em duas partes, eu acho, em dois incisos, em três até. Mas ele quer dizer o seguinte, agora ele vai falar que essa colaboração, eu, servidor público, colaboro com outro colega ou com outras pessoas, e essas pessoas vão colaborar comigo. Isso engrandece a nação, esse colaborativo participativo. Mas isso extrapola também, não só em nível pessoal, de eu como servidor, mas também em nível institucional. O IBGE, por exemplo, tem que colaborar com outras instituições. E também vai vir a colaboração de outras instituições ao IBGE. Imagina o IBGE, ele colabora com o Ministério da Economia, e o Ministério da Economia colabora com o IBGE. O IBGE colabora com o INSS, com informações, com o INSS. O INSS vai colaborar com o IBGE, assim por diante. Então, olha o que ele fala aqui no I13. Portanto, compete ao Instituto propor, discutir, estabelecer em conjunto com as demais instituições nacionais, está vendo? Diretrizes, planos e programas para a produção estatística e cartográfica. Legal. Então, o IBGE, ele vai propor com outras instituições, com o INSS, com, por exemplo, com o Ministério da Economia, né? Ele, junto com outras instituições, vai propor, discutir, estabelecer diretrizes, planos e programas para a produção estatística e cartográfica. Vai falar assim, ó, meu, o INSS, o Ministério da Economia, vamos conversar. O que vocês precisam de informação? O que vocês sugerem das perguntas que a gente vai colocar no censo? Então, você tem essa colaboração mútua, tá? E aí, processo que deve irradiar-se à esfera internacional, especialmente na cooperação bilateral e multilateral. Então, o que ele está falando aí? Ele está falando que essa colaboração tem que ser feita não só internamente, tem que ser feita internamente também, né? Com o INSS, com os governos estaduais, por exemplo, com o Ministério da Economia, mas também essa colaboração tem que extrapolar, tem que ir ao exterior também, né? Que há outros países, como a Argentina, qual que é a experiência dos argentinos no censo? Qual que é a experiência do Chile no censo? O que eles perguntam lá e tem sutil efeito, tem melhorado nos resultados estatísticos que ajudam bastante aos governos locais, né? Como é feito o censo nos Estados Unidos, na Europa, na Itália, na França, no Japão, né? Então, tem que haver esse intercâmbio, essa mútua colaboração em nível internacional também. Então, você vê que ele fala de colaboração entre os servidores e outras pessoas e seus colegas, falam de colaboração do IBGE com instituições nacionais, como o INSS, como o Ministério da Economia, e falam da colaboração do IBGE com outros institutos de outras nações. Olha que bonito, intercâmbio internacional de informações, né? Então, olha lá, né? Então, o processo este deve irradiar-se à esfera internacional, especialmente na cooperação bilateral e multilateral, a fim de melhorar as informações estatísticas, geoscientíficas, oficiais, a fim de melhorar as informações do IBGE, né? Mas isso em todos os países, né? No IBGE, de todos os países. Como que é estar na IBGE? Não, estou falando, imagina que na Argentina, no Japão, nos Estados Unidos, tem lá um IBGE, entre aspas, Instituto Japonês de Geografia Estatística, Instituto Argentino de Geografia Estatística, existe uma instituição que faz toda essa parte de geografia estatística, todas as funções que é feita aqui pelo IBGE. Então, esse intercâmbio é muito importante, tá? Legal. Então, em todos os países, por meio de utilização de conceitos, classificações, de métodos que promovam a coerência e eficiência entre os diversos sistemas estatístico e cartográfico, né? Mesmo porque é necessário, no mundo globalizado de hoje, você padronizar as medidas, você padronizar como é feita a contagem, né? Porque aí você consegue fazer uma estatística melhor comparando melhor um país com outro, por exemplo. Beleza? Legal. Vamos então ver como cair numa prova, tenta fazer sozinho em casa aqui. Polícia Civil do Maranhão, investigador de polícia, cargo super concorrido. Ó, se você conseguir acertar essa, você acerta qualquer uma, hein, meu? Vamos lá, vamos aumentar aqui as letras, vamos corrigir. Julgue o íntegro que segue a respeito das atitudes do servidor público no desempenho de suas funções. Preciso 1. O fato de um servidor público deixar qualquer pessoa esperada de solução que compete ao setor em que ele exerce suas funções, acarretando atraso na prestação de serviço, caracteriza a atitude contra a ética. Até aqui tá certo, não tá? Até aqui tá certo. Mas não grave dano moral ao usuário dos serviços públicos. Aí tá errado. Aí ele vai, com certeza, né, causar, aqui como nós vimos, grave dano moral, aquela espera, aquela atraso, aquela fila. Grave dano moral. E além de ser um ato de desumanidade ao particular, que não tem nada a ver. Na verdade, tá lá, né, pra, 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 que tá lá, por exemplo, no exemplo que eu citei, né, solicitando aposentadoria, por exemplo, tá? Vamos lá, então. 2. Tratar mal uma pessoa que paga os seus próprios tributos direto e indiretamente significa causar-lhe dano moral. Opa, tratar mal. Pode tratar mal? Não, é dano moral. Tá certo, né? Então, você, recenseador, quando você for entrevistar, você tem que tratar muito bem aquela pessoa, mesmo porque ela tá te recebendo em casa, na casa dela, né? É importante evitar aquela posição arrogante. Eu sou representante do Estado, tô nem aí, né? Vou ter que te entrevistar, senão eu vou te dedurar, né? Não, não pode. Você tem que sempre tratar bem aquela pessoa que tá lá sendo entrevistada, não é verdade? Legal. Próximo. Os repetidos erros, o descaso, o acúmulo, o desvio por parte do servidor público tornam-se, às vezes, difíceis de corrigir e podem caracterizar negligência. Legal, no desempenho da sua função pública. Até aí tudo bem. Aí ele fala, mas não imprudência? Opa, imprudência também. Nós vimos que sim, né? Causa imprudência. Então, tá errado. 4, ausência injustificada do servidor do seu local de trabalho é fato de desmoralização do serviço público. Beleza. O que o público colocou tá no nosso manual de ética. Então, qual que é a resposta? 2 e 4. 2 e 4. C de coração. E se você gostou, dê um joinha, compartilha as nossas aulas, inscreva-se no nosso canal. E nós estamos terminando esse bloco por enquanto, enquanto nós não tivermos o edital do Censo 2021. Beleza? Até lá você vai estudando, vai estudando matemática com o professor Sérgio Sarkis, vai estudando português com o professor Wilson Hockenbach. Beleza? E a gente se vê numa próxima oportunidade. Grande abraço. Até mais. Bons estudos. Até mais. Tchau, tchau.